Dia de adubar aqui o meu pé de jabuticaba e eu vou usar o Forte Frutas. Isso mesmo galera, hoje é dia de fazer a adubação aqui do pé de jabuticaba e eu vou estar usando aqui o Forte Frutas, vou mostrar para vocês como eu utilizo. Então você já sabe né, você gosta desse tipo de conteúdo? Curte, comenta, compartilha, me segue e claro, não deixe de assistir os outros vídeos aí, tem muita coisa legal. Que Deus abençoe seu dia, vamos lá. Bom galera, como esse vaso aqui tem aproximadamente 100 litros, eu vou estar utilizando aqui 3 colheres do Forte Frutas. Esse aqui é um adubo misto mineral, tá pessoal? É um excelente adubo, você vai ter excelentes resultados. Geralmente eu faço assim, como eu estou sem colher aqui, eu uso essa tampinha como base. Então eu coloco aqui, ela arrasa, assim mais ou menos, eu já tenho uma noção, tá pessoal? Mas para você que não tem uma noção, usa a colher mesmo. Então aqui, tem uma colher, eu vou espalhar ao redor do vaso. Não precisa de misturar na água, tem gente que mistura na água, mas não precisa. Esse daqui, você pode estar aplicando direto na terra, tá? Ó, mais uma medida. E aqui a terceira... Colher. Ó. Bom galera, fez isso? O que você vai fazer agora? Você vai simplesmente regar. Automaticamente, ó, o adubo vai sumindo na terra. Tá vendo? Você vai adubar, usar esse adubo de 30 em 30 dias. Muito importante, claro galera, você está fazendo adubação orgânica. Não deixa de fazer adubação orgânica, tá pessoal? O que é adubação orgânica? Você coloca esterco, substrato, né? Humus de minhoca, farinha de ossos, torta de mamona. São adubação orgânica, que não pode faltar aí para a sua planta, tá? Sua planta precisa de ter um solo fértil. Então você precisa usar um adubo orgânico, ok? Já sabe, né? Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, me segue. Compartilha com aquele amigo seu também que gosta de plantar, que gosta de cultivar frutíferas em vaso ou até mesmo horta. Aqui tem muita coisa legal. Deus abençoe seu dia poderosamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.